Seja bem-vindo ao canal RH Positivo. Maratona de Sutras da Sei-Chi-No-Ye. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que das vidas a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras, não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Sei-Chi-No-Ye para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Leitura da Sutra Sagrada, Chuva de Nectar da Verdade. Deus, um dia o anjo vindo a Sei-Chi-No-Ye recita O Deus da criação transcende os cinco sentidos e também o sexto sentido, sagrado, supremo, infinito, mente que permeia o universo, vida que permeia o universo, lei que permeia o universo, verdade, luz, sabedoria, amor absoluto, isto é, grande vida. Sendo esta a natureza verdadeira de Deus absoluto, quando Deus se revela, realizam-se o bem, a justiça, a misericórdia, por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há disenções, não há quem lese o próximo, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável. Deus é o todo de tudo, sendo Deus o todo e o absoluto, nada há além de Deus. Deus cobre toda a realidade, de tudo aquilo que há, nada há que não tenha sido criado por Deus. Deus, ao criar todas as coisas, não usa barro, não usa madeira, não usa martelo, não usa cinzel, não usa ferramenta nem matéria-prima de espécie alguma. Cria unicamente com a mente. A mente é o criador de tudo. A mente é a substância que preenche o universo. A mente é Deus onipotente e onipresente. Quando a mente deste Deus onipotente, deste Deus perfeito, entra em vibração e se torna palavra, desenvolve-se todo fenômeno e todas as coisas passam a ser. Todas as coisas são mente de Deus. Tudo é palavra de Deus. Tudo é espírito. Tudo é mente. Nada há que seja feito de matéria. A matéria é apenas sombra da mente. Ver a sombra e considerar a realidade a ilusão. Cuidai para que não vos apegueis à ilusão. A realidade é eterna, por isso não perece. A ilusão é efêmera e em breve se desfaz. A realidade, porque é livre, não conhece sofrimentos. A ilusão, porque é uma forma de apego, é farta de dores. A realidade é verdade. A ilusão é falsidade. A realidade transcende os cinco sentidos, transcende inclusive o sexto sentido e não se projeta à percepção do homem. Espírito Os sentidos não captam, senão projeções da mente. Mesmo que vejares a imagem de um espírito pela evidência, não estareis vendo a realidade. Tudo que podeis perceber através dos sentidos são projeções da mente e não são a realidade prima. Existem várias imagens espirituais, existem espíritos doentes, existem espíritos sofredores, espíritos que não têm estômago e sofrem de doença gástrica, espíritos que não têm coração e sofrem de doença cardíaca. Tudo isso é ilusão. Se um desses espíritos influenciar alguém, a pessoa influenciada apresentará ou uma doença gástrica ou uma doença cardíaca. Mas os vários espíritos sofredores que aparecem na evidência não são a realidade prima. São sombras de ilusões motivadas por crenças errôneas. A mente, que está em ilusão profunda, dá forma à sua crença e manifesta uma imagem falsa. Porém, seja qual for o aspecto manifestado, a falsidade é eternamente falsa e jamais será a realidade. Não temais o que não é a realidade. Não trateis como o real o que é irreal. Enfrentai o real com o real. Enfrentai a mentira com a verdade. Enfrentai a imagem falsa com a imagem verdadeira. Enfrentai a treva com a luz. Além do real, nada existe que destrua o irreal. Além da imagem verdadeira, nada existe que destrua a imagem falsa. Além da verdade, nada existe que destrua a mentira. Além da luz, nada existe que prove a inexistência da treva. Ensinai a eles a imagem verdadeira da vida. Ensinai que a imagem verdadeira da vida é o próprio Deus e a perfeição. Ensinai que neste mundo não há pecado que tenha sido cometido, nem há pecado a ser resgatado. Porque Deus é o todo. Porque Deus não cria o pecado. Porque não há outro Criador senão Deus. Quando todas as vidas do universo e todos os espíritos do universo virem esta verdade, despertarem para esta verdade e destruírem todas as ilusões mentais, as quais constituem a causa de todos os sofrimentos, os deuses do céu farão chover cores da verdade. Os seres vivos, todos deste mundo, verão a luz. Desaparecerão todos os embaraços. E este mundo, assim mesmo como é, será o reino da luz. Matéria. Não tomes por realidade a matéria que percebeis através dos sentidos. A matéria não é a substância das coisas, não é vida, não é verdade. Na matéria em si não existe inteligência, nem existe sensibilidade. A matéria é afinal nada e nela não existe qualidade inerente. O que atribui qualidade à matéria é a mente e somente ela. Pensando-se em saúde na mente, aparece a saúde. Pensando-se em doença na mente, aparece a doença. Esta circunstância se assemelha à tela cinematográfica em que aparece um lutador se nela for projetado um lutador ou um doente se nela for projetado um doente. Porém, o filme cinematográfico em si é incolor e transparente e nele não existe lutador nem doente. As diversas imagens resultantes da reação do sensibilizador que cobre o filme incolor e transparente é que fazem aparecer ou a figura de lutador ou a figura de doente. Porém, tanto o saudável lutador como o débil doente são sombras que aparecem pela reação do sensibilizador e não são a realidade. Se colocar, diz o projetor, um filme incolor e transparente que não tenha imagens resultantes da reação do sensibilizador e na tela projetar, diz esse filme, não aparecerá o lutador saudável que em breve envelhece e morre nem aparecerá evidente, doente, debilitado algum. O que existirá na tela será unicamente a própria luz, a própria vida que brilhará resplandecentemente. Compreendei vós agora mesmo que a vossa vida é coisa superior à do saudável lutador. Por mais saudável que esteja um lutador, desde que ele veja o corpo como realidade, desde que ele veja o corpo como seu eu, ele é um elemento perecível e não é verdadeiramente saudável. A saúde verdadeira não está na matéria, não está no corpo. A vida verdadeira não está na matéria, não está no corpo. Vosso eu verdadeiro não está na matéria, não está no corpo. No âmago da matéria, no âmago do corpo, existe um ser sumamente perfeito e maravilhoso. Este sim é o vosso eu perfeito, exatamente como Deus o criou, e a vida é eternamente saudável e imperecível. Transcedei vós agora mesmo à matéria e conscientizai a imagem verdadeira de vossa própria vida. Realidade. Prossegue anunciando o anjo. A realidade é eterna. A realidade não adoece. A realidade não envelhece. A realidade não morre. Ao fato de conhecer esta verdade, se desconhecer o caminho. A realidade, porque é universal, é chamada caminho. O caminho está em Deus. Deus é o caminho. É a realidade. Aquele que conhece a realidade, aquele que vive na realidade, transcende a desintegração e será eternamente perfeição. A vida conhece a vida e não conhece a morte. Vida é sinônimo de realidade. A realidade não tem princípio nem fim. Não se extingue nem morre. Por isso a vida também não tem princípio nem fim. Não morre nem desaparece. A vida não está contida na imagem do tempo. Não está contida na escala da caducidade. O tempo, pelo contrário, está na palma das mãos da vida. A qual, serrada, se torna um ponto. E aberta, se torna infinito. Aquele que acredita ser jovem, logo rejuvenescerá. E aquele que se cresceu, logo envelhecerá. Também o espaço não é algo que limite a vida. Pelo contrário, o espaço nada mais é que uma forma de reconhecer criada pela própria vida. A vida é senhor, o espaço é súdito. Às corporificações das ideias emitidas pela vida e projetadas no espaço, dá-se o nome de matéria. A matéria é originariamente nada e não possui autonomia nem força. O que faz parecer que a matéria possui autonomia e também força para dominar a vida é a distorção ocorrida na ocasião da passagem da vida por aquela forma de reconhecer. Vende corretamente a imagem verdadeira da vida sem vos prender a essa distorção. Aquele que conhece a imagem verdadeira da vida transcende a causalidade e alcança a liberdade harmoniosa da vida que é originariamente sem distorções. Sabedoria A sabedoria é a luz de Deus, é a luz perfeita que acompanha a realidade, é a luz infinita e onipresente que desconhece restrições. Porque não conhece restrições está presente em todas as coisas e ilumina todas as coisas. O homem, sendo filho da luz e porque está sempre na luz, desconhece a escuridão, desconhece tropeços, desconhece embaraços, como anjos que passeiam no céu, como peixes que nadam no oceano, passeiam no mundo da luz, pleno de luz e cheio de alegria. Sendo a sabedoria a luz da iluminação espiritual, é a verdade que ilumina e extingue as trevas da ilusão. Somente a verdade é a realidade. A ilusão, sendo apenas falta de conhecimento da verdade, é tal qual um pesadelo. Despertai do pesadelo. Ocorrendo a iluminação espiritual, imediatamente este mundo se torna um paraíso pleno de luz e o homem revela a sua imagem verdadeira, que é vida plena de luz. Deus, luz de infinita e universal sabedoria, bem sem limitação, vida sem limitação, substância de todas as coisas, é também criador de todas as coisas. Por isso, Deus está presente em todos os lugares. Deus é a onipresente substância e também o Criador. Por isso, unicamente o bem é força, unicamente o bem é vida, unicamente o bem é realidade. Logo, não existe força que não seja bem, não existe vida que não seja bem e também não existe realidade que não seja bem. Força que não seja bem, isto é, força que traz infelicidade, não passa de pesadelo. Vida que não seja bem, isto é, doença, não passa de pesadelo. Todas as desarmonias e imperfeições nada mais são que pesadelos, sendo o pesadelo aquilo que dá força ativa à infelicidade, à doença, à desarmonia, à imperfeição. Estas se assemelham às diabólicas opressões que, em sonho, podem nos fazer sofrer. Mas, ao despertarmos, percebemos que não existe força alguma para nos oprimir. Nós é que nos oprimimos com a nossa própria mente. Em verdade, as forças maléficas, a força que oprime a nossa vida, a força que nos faz sofrer, não são forças que realmente existem de modo objetivo. Nada mais são que dores criadas em nossa própria mente e sofridas pela nossa própria mente. Nas doutrinas que admitem Buda, chama-se a isto ilusão. Nas doutrinas que admitem Deus, chamam-no pecado. Disse ilusão por não se conhecer verdadeiramente a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Disse pecado por não se encobrir e não revelar a perfeita e harmoniosa imagem verdadeira da vida. Ilusão Enquanto assim, recita o anjo na Sei-Tionoye, aparece um terubim que roga para o bem-estar da humanidade, para o despertar espiritual dos homens, esclarecer a natureza da ilusão. Responde o anjo dizendo Supor existente o que é inexistente, nisto consiste a ilusão. Disse ilusão o desconhecimento da verdade, embora o prazer e a dor não estejam na matéria, julgam que eles são pertinentes à matéria, ora perseguindo o prazer, ora fugindo da dor. A tal pensamento invertido se dá o nome de ilusão. Embora a vida não esteja na matéria, imaginam que ela está na matéria. A esse equívoco se diz ilusão. Na verdade, a matéria está na mente, embora a mente seja o senhor da matéria e todas as formas e naturezas da matéria sejam criações da mente, acreditam que a mente é dominada pela matéria, sofrem ou se angustiam segundo as mudanças materiais e não compreendem que a imagem verdadeira de si próprio, de sua vida, é perfeição e harmonia. A isso se diz ilusão. A ilusão é a ausência de luz porque é o oposto da verdade. A ilusão é irreal porque se opõe à realidade. Tivesse a ilusão, a existência real, a dor e a angústia que nascem da ilusão teriam também existência real. Porém, porque a ilusão é a ausência da realidade, dor e angústia são apenas pesadelos que certamente se desfarão e não são a realidade. Pecado. Tem o pecado a existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde. Tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus é perfeição também. Então pergunto, considerais perfeição o pecado? Responde o querubim. Mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo. O pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente como num pesadelo. Pecado, doença e morte porque não são criações de Deus. São irrealidades. São falsidades. Embora usem a máscara da realidade. Vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado veio o Sakyamuni com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Porém, sois felizes pois que o pecado é a irrealidade sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse São-te perdoados os teus pecados e bem extinguiu os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Sakyamuni e pelo poder da palavra, revelo a natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras, extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras, extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Homem, eu sou a verdade, sou o anjo enviado pela verdade, sou a luz que emana da verdade, sou a luz que extingue a ilusão, sou o caminho. Aquele que cumpre minha palavra não se afasta do caminho, sou a vida. Aquele que bebe em mim não adoece, não morre, sou a redenção. Aquele que pede a mim será remido e viverá no reino de Deus. Tendo assim empregado o anjo, torna o querubim a indagar. Mestre, esclarecei a natureza real do homem. Responde o anjo, o homem não é matéria, não é corpo carnal, não é cérebro, não é célula nervosa, não é glóbulo sanguíneo, não é soro sanguíneo, não é célula muscular, nem é o conjunto de tudo isso. Conhecei bem a imagem verdadeira do homem. O homem é espírito, é vida, é imortalidade. Deus é a fonte luminosa do homem e o homem é a luz emanada de Deus. Não existe fonte luminosa sem luz, nem existe luz sem fonte luminosa. Assim como luz e fonte luminosa são um só corpo, Deus e homem são um só corpo. Porque Deus é espírito, o homem também é espírito. Porque Deus é amor, o homem também é amor. Porque Deus é sabedoria, o homem também é sabedoria. O espírito não é peculiar à matéria, o amor não é peculiar à matéria, a sabedoria não é peculiar à matéria. Portanto, o homem que é espírito, que é amor, que é sabedoria, nada tem a ver com a matéria. O homem verdadeiro, porque é espírito, porque é amor, porque é sabedoria, porque é vida, é incapaz de pecar, é incapaz de adoecer, é incapaz de morrer. Tanto o pecado como a doença, como a morte, nada mais são que pesadelos vossos. Conscientizai a imagem verdadeira da vida, conscientizai o homem real, que é vossa imagem verdadeira. O homem real é o homem Deus, é a própria imagem de Deus. O que morre não é homem real, o que peca não é homem real, o que adoece não é homem real. Homens da face da terra, e eu vos digo, conscientizai a natureza verdadeira de vós próprios, vós próprios sois o homem real e nenhuma outra coisa. Portanto, o homem, quando visto pelos olhos da verdade, é aquele incapaz de pecar, é aquele incapaz de adoecer, é aquele incapaz de morrer. Há quem diga, pecador, pecador, Deus não criou pecador algum. Por isso, neste mundo, não existe um pecador sequer. O pecado é contrário à natureza verdadeira do Filho de Deus. A doença é contrária à natureza verdadeira da vida. A morte é contrária à natureza verdadeira da vida. Pecado, doença e morte não passam de sombras das ilusões da mente que em sonho imagina coisas inexistentes. No mundo da imagem verdadeira, Deus e o homem são só corpo. Deus é a fonte da luz e o homem é a luz emanada de Deus. A ilusão fundamental que faz o homem ter o pesadelo de que o pecado, a doença e a morte são existências verdadeiras, surgiu em tempos remotos da teologia, segundo a qual o homem é feito do pó da terra e nos dias atuais da ciência moderna, segundo a qual o homem é feito de matéria. Isso constitui a ilusão inicial que leva o homem a imaginar o pecado, a doença e a morte. Quando se destrói essa ilusão inicial, é destruída a causa fundamental do pecado da doença e da morte e estes voltam ao nada original. Ao ler, desaceite o noie e conhecê-lhes a verdade. Se sois curados de doenças, é porque se destrói a ilusão inicial. Não existindo a ilusão inicial, não existirá a ilusão seguinte. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é originariamente puro, mesmo que deseje pecar, é incapaz de pecar. Não existindo ilusão alguma, porque o homem é livre de doença, mesmo que deseje adoecer, é incapaz de adoecer. Não existindo ilusão alguma, porque é originariamente vida eterna, é incapaz de morrer. Portanto, homens da face e da terra, procurai com fervor o vosso corpo verdadeiro, que é espírito. Não o procureis na matéria nem na carne, que são produtos de ilusões. Cristo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Em verdade, em verdade vos digo, dentro de vós é a natureza verdadeira do homem, é o homem real. Dentro de vós, isto é, a natureza verdadeira é homem Deus, por isso, somente dentro de vós existe o reino de Deus. Aquele que o procura no exterior é um perseguidor de ilusões e não consegue alcançar jamais o reino de Deus. Aquele que procura alcançar o reino de Deus na matéria é um perseguidor de ilusões e não consegue edificar jamais o reino de Deus. Cristo disse também, o meu reino não é deste mundo. O reino deste mundo não passa de simples sombra. O reino paradisíaco existe somente no interior, somente reconhecendo no interior o reino paradisíaco, aparecerá no exterior o reino paradisíaco como projeção desse reconhecimento. Somente reconhecendo no interior a vida de saúde infinita, aparecerá externamente no corpo a saúde perfeita como projeção desse reconhecimento. Os cinco sentidos do homem não vêm ensinando o mundo da projeção. Desejando purificar o mundo da projeção, deveis purificar a matriz da mente e eliminar as nóduas da ilusão. Eu vi que o mundo da matéria é realmente efêmero, vi que o mundo da matéria nada mais é que sombra, vi também que o homem é luz emanada de Deus, vi também que o corpo é apenas sombra da mente, a matéria nada mais é que sombra em mutação, semelhante à sombra correntia do calidoscópio. Portanto, vendo a sombra, não a consideres realidade. O homem em sua natureza verdadeira é homem-Deus, é espírito eterno, indestrutível e imortal, e não é máquina feita de matéria, nem é a matéria preexistente em que se alojou o espírito. Tal dualismo é totalmente errôneo. A matéria é antes sombra do espírito, produto da mente, assim como o casulo é produto do bicho da seda. Não é no casulo preexistente que se aloja o bicho da seda. O bicho da seda é que, expelindo o fio, constrói o casulo e nele se aloja. Também o homem, cuja natureza real é vida e espírito, pece o casulo de carne com os fios da mente, e nele instala-se próprio e seu espírito. Somente então o verbo se faz carne. Sabei claramente que o casulo não é o bicho da seda, portanto que a carne não é o homem e não passa de casulo do homem. Em chegando a hora, assim como o bicho da seda rompe o casulo e alça a voo como um inseto adulto, o homem também rompe o casulo de carne e ascende ao mundo espiritual. Não façais em absoluto da morte do corpo à morte do homem, porque o homem é vida, jamais conhece a morte. Segundo a mente, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, manifesta no corpo e no ambiente variadas situações. Porém, a vida em si não adoece, a vida em si não morre. Segundo a mudança da mente, Livremente podeis modificar vossa saúde e vosso ambiente. Porém, chegará por fim a hora em que a vida não mais necessitará do casulo de carne. Nesse momento, a vida romperá o casulo de carne e ascenderá um mundo de muito maior liberdade. Não façais disso a morte do homem, porque a essência do homem é vida, jamais lhe ocorre a morte. Enquanto assim fala o anjo, ouve-se ecoar no céu uma sublime música angelical, caem pétalas não se sabe de onde, como que glorificando as verdades pregadas pelo anjo. Fim da Sutra Sagrada. Rogamos que as santas bênçãos destas se estendam a todos os seres vivos e que nós, juntamente com todos eles, consigamos manifestar a imagem verdadeira. Sutra Sagrada, Palavras do Anjo O anjo torna a falar. Suas palavras, elevando-se ao céu, formam um arco-íris multicolor. Espalhando-se sobre a terra, transformam-se numa bela sinfonia, ao som da qual dançam no céu querubins, com suas tênues vestes, tremulando ao vento, trazendo nas mãos ramos de viçosas flores. Uma chuva de pétalas cai suavemente sobre a terra, transformando-a em perfeito paraíso. E o mensageiro do céu prossegue. Vim para revelar as palavras de Deus, que é perfeição. Aquilo que Deus me revelou, revelo-o a vós também. Aquilo que Deus me disse, digo-o a vós também. Sou o enviado do Criador, sou a palavra do Criador, sou a vibração do Criador. Venho do Criador e vos ilumino com a palavra. Sendo eu luz do Criador, onde incide minha luz, não há trevas, nem doença, nem envelhecimento, nem morte. Aquele que crê em minhas palavras, alcança a vida infinita e brilha para sempre. Pois sou a palavra do Criador. As palavras que digo não são ditas por mim, mas por Deus que está em mim. E eu também ouço a voz de Deus nas palavras que pronuncio. Sou apenas uma trombeta. Homens, não adoreis a mim, não louveis a Deus manifestado na forma. Todas as minhas virtudes provêm de Deus onipresente. Venerai a Deus que eu aponto e não a mim, pois sou apenas mensageiro. Tendo eu próprio compreendido que minha essência é Deus, faço-vos compreender também que vossa essência é Deus. A verdade para a qual deveis despertar em primeiro lugar é a de que a essência de todas as pessoas é Deus. Sabei que a infinidade de almas humanas são todas reflexos do mesmo Espírito Divino. A semelhança de milhões de imagens de um mesmo objeto, refletidas em milhões de espelhos dispostos em torno dele. Embora vossas almas pareçam diferir uma das outras e manifestem-se de diferentes formas, são todas reflexo do mesmo Espírito Divino e são uma única vida. Por isso, sois irmãos entre si. Se compreender diz que todos os seres são irmãos, que todas as vidas são irmãs, que todas as criaturas formam um todo indivisível e que Deus é pai de todos os seres, brotará espontaneamente em vós o sentimento de amor e louvor ao próximo. Portanto, não vos prendais à aparência do corpo físico nem discrimineis vossos irmãos segundo a aparência. Aparência nada mais é que reflexo de vosso pensamento. Como poderia a vida que é eterna estar alojada no corpo carnal que envelhece e morre? Endo assim dito anjo, os querubins que dançavam no céu juntam-se diante dele e o saúdam com reverência. Um deles, que veste um delicado manto verde claro e que demonstra ser o mais sábio, adianta-se e assim questiona. Mas decano da vida, os cientistas modernos dizem que o homem raciocina com o cérebro e sente através dos neurônios. Se, como dizeis, não existe cérebro nem neurônios, como pode o homem raciocinar e sentir? O anjo continua. É ilusão pensar que o prazer, a dor e as demais sensações estejam na matéria conhecida como o corpo carnal, porque o corpo carnal é nada. Porque ele é apenas projeção da mente. Desempenha melhor suas funções quando o homem vive despreocupado com seu corpo. Por trás do corpo existe a mente, que através do filme mental projeta a imagem do corpo na tela do mundo fenomênico. Desfazei a ilusão de que sois corpos carnais. Mesmo no mundo da projeção, os cientistas mais eminentes não veem o homem como corpo e esclarecem que os sentidos são atributos da mente que atua por trás do corpo. Não vistes o caso do paciente do grande médico italiano Lombroso? O paciente que sofrera deslocamento do sentido da visão não conseguia ver com as pontas dos dedos em vez de ver com os olhos? Nas extremidades digitais não existe o globo ocular, nem retina, nem nervo óptico, mas o paciente conseguia ver através delas. Isso prova que os sentidos não estão no corpo carnal, não estão nos neurônios, estão na mente que atua por trás deles. Quando a mente decide ver, até as extremidades digitais são capazes de ver. E mesmo na ausência de extremidades digitais consegue-se ver e também ouvir. São casos de clarevidência e clare audiência. Não é que o imortal Beethoven compôs suas mais célebres obras no final de sua vida quando já estava surdo? Embora os ouvidos físicos dele fossem incapazes de ouvir, seus ouvidos espirituais estavam despertos e ele conseguia compor maravilhosas músicas distinguindo os sons ao tocar as teclas do piano. Portanto, é realidade e não teoria que o homem desde que sua mente transcenda o corpo carnal pode ver sem olhos ouvir sem ouvidos e tocar nos objetos sem ter corpo físico. Indaga então querubim. Senhor, concordo que seja possível ver e ouvir sem olhos e ouvidos mas como é possível tocar nos objetos sem ter corpo físico? Prossegue o anjo. Não viste recentes experimentos de fenômenos paranormais? O médium mesmo atado à cadeira de modo a não poder se mover consegue através da força mental levitar uma mesa fazer objetos voarem no espaço fazer megafones levitados emitirem vozes ou tocar sanfonas levitadas. Esses exemplos provam que é possível tocar nos objetos e até movê-los sem que haja participação do corpo físico. Se a mente consegue movimentar um objeto é porque objeto e mente não são elementos distintos. O objeto é produto da mente. Isso é comparável à pintura de um artista plástico. A obra nada mais é que um produto da mente do artista e não o artista em si. Do mesmo modo o corpo humano é produto da mente do homem e não o homem em si. A aparência física se torna bela ou feia segundo a mente e também a saúde muda de estado segundo a mente. Quando o homem compreende este princípio consegue dominar e modificar seu corpo segundo sua vontade. A ilusão leva o homem a se julgar corpo carnal mas o corpo carnal não é o homem. Na sua imagem verdadeira o homem é filho de Deus é vida imortal. Logo não pode ser representado por um corpo carnal que é transitório e sujeito a nascimento e morte. Tudo que é transitório e sujeito a nascimento e morte não é essência. Nada mais é que projeção da mente. Mudando-se a mente muda também a forma. A matéria não é a imagem verdadeira do ser. Ela apenas aparece ou desaparece em conformidade com a mente. A matéria é projeção da mente por isso a matéria em si não possui consciência nem sentidos não sente dor nem doença. Esta é a característica da matéria. Se o corpo material sente a dor que não pode estar na matéria é devido à presença da mente que o torna sensível. Se o homem for hipnotizado e sua mente se afastar temporariamente do corpo este não sentirá dor mesmo que seja pungido com uma agulha ou cortado com um bisturi. É assim que se realizam punções bem como cirurgias sem que o paciente sinta dor. Um corpo que foi abandonado pela mente é chamado cadáver. Vistes alguma vez um cadáver a sentir dor? Ele não sente dor porque a mente está ausente. Corpo vivo é um organismo que funciona segundo a mente. Portanto, o estado de um corpo vivo muda segundo a mente. Mentalizando-se a saúde o corpo se fortalece. Mentalizando-se a doença o corpo adoece. Portanto, mentalizar é a saúde a todo instante sem pensar na doença. Quando a mente abandona o corpo este se torna cadáver e à medida que vai se esvaindo a força inercial da mente que mantém a forma do cadáver este vai se decompondo até voltar a ser átomos. A mente que abandonou o corpo conserva sua individualidade com sua própria força mental e continua a viver no mundo espiritual. isso é o que chamam de espírito. Aquele que purificou a mente ingressa em um mundo espiritual elevado adequado a ele. Aquele que não purificou a mente cria com sua força mental um ambiente adequado a ele e padece nesse ambiente. Portanto, mantende pensamentos sempre elevados e jamais penseis no mal jamais penseis na impureza jamais penseis no sofrimento jamais penseis na doença. O mal a impureza o sofrimento e a doença não são criações de Deus eles nada mais são que fantasmas criados pela vossa mente. Vindo à escuridão não a julgueis a existência real a escuridão nada mais é que a ausência de luz o mal a impureza o sofrimento e a doença são apenas estados em que está ausente a força criadora de Deus o que Deus não criou é irreal irrealidade a isso se dá o nome de mal impureza sofrimento ou doença então por que temer o sofrimento que é irreal por que temer a doença que é irreal para quem se apavora no escuro até uma folhagem parecerá um fantasma para aquele cuja mente está em treva e teme a doença até a irreal doença parecerá existência real doença não é existência real mas apenas sombra do temor quando a luz penetra na escuridão da mente e extingue o temor a doença desaparece evidenciando sua originária inexistência portanto visualizais sempre a imagem da realidade harmônica perfeita e pura visualizais sempre a imagem do filho de Deus harmônico perfeito e saudável o homem é filho de Deus e nada além disso de Deus que é perfeição não provém a infelicidade de Deus que é perfeição não provém a doença infelicidade ou doença não passam de produtos da ilusão dos cinco sentidos não tem mais a doença a doença imaginada pelos cinco sentidos não pode afetar em nada a imagem verdadeira de vossa vida não pode infelicitar em nada a imagem verdadeira de vossa vida qualquer que seja a doença qualquer que seja a infelicidade nada mais são que miragens que encobrem a imagem verdadeira da vida essas miragens nascem da ilusão ou seja do desconhecimento da imagem verdadeira da vida quando se conscientiza a imagem verdadeira da vida destrói-se a ilusão destruída a ilusão extingue-se o temor extinto o temor extingue-se automaticamente todas as infelicidades e doenças tendo assim dito o anjo surge no vazio do firmamento uma ilha paradisíaca onde se ergue um palácio feito de cristal em cujo trono o anjo toma assento querubins descem do céu permeando o teto e dispõem-se ao redor do anjo nisso não se sabe de onde vem ouve-se uma suave música celestial ao compasso desta os querubins bailam harmoniosamente com suas delicadas vestes tremulando ao vento no mar de Anil que circunda a ilha embarcações semelhantes às gôndolas de Veneza deslizam silenciosamente formando um cenário de grande paz nisso o palácio de cristal ecoa no espaço a voz do anjo que apontando a terra diz vede eis o mundo da imagem verdadeira o mundo da imagem verdadeira é o reino do pai é o reino dos céus é o paraíso no reino do pai há muitas moradas todas as moradas do mundo da imagem verdadeira e são seito no iê logo para seus moradores não há fome não há tristeza não há discórdia não há doença tudo que é necessário aparece segundo a vontade de cada um e cumprida a finalidade desaparece por si mesmo mundo de harmonia mundo de fartura de pureza de beleza sublime eis o mundo da imagem verdadeira eis o vosso mundo não existe outro mundo além deste assim finaliza o anjo olhando-se para onde ele aponta vêm-se fileiras de moradas seito no iê erguidas numa paisagem de fartura e de paz onde todos os moradores dançam com incontida alegria é um mundo paradisíaco fim da sutra sagrada rogamos que as santas bênçãos desta se estendam a todos os seres vivos e que nós juntamente com todos eles consigamos manifestar a imagem verdadeira leitura da sutra para a cura espiritual sutra sagrada contínua chuva de néctar da verdade um dia o anjo retorna a seite onoiei recita prossegue sem temor o curso de tua vida a infelicidade jamais se aproxima de quem nada teme infelicidades e desgraças não são criações de deus perante quem segue destembedamente o curso da vida a infelicidade foge cabisbaixa e a doença mostra-se resignada e desaparece retornando ao nada não se conta que outrora quando o bonzo tacuã entrou na jaula de um tigre e o encarou sem temor este se tornou manso como um bichano se conscientizares a verdade de que o homem é filho de deus e sem temor encarares um tigre ele amansará se encarares um urso ele recuará analogamente se enfrentares a doença ou a infelicidade convicto da verdade de que o homem é filho de deus a doença desaparecerá e a infelicidade cessará não temas a doença não temas a infelicidade não havendo temor na mente não haverá úlcera nem inflamação se destruíres todas as ilusões da mente desaparecerá o qual sonho todas as infelicidades e doenças Deus jamais criou tuberculose desenteria resfriado tumor nem qualquer outra doença doença nada mais é que projeção de ideias concebidas pelo homem em sua mente em ilusão deves conscientizar a imagem verdadeira do homem filho de deus onipotente e eliminar tua ilusão mental quando se elimina a ilusão desaparece todo o temor consequentemente desaparecem tumores ulcerações e inflamações e se recupera a saúde inflamações e ulcerações são meras manifestações de temor não havendo temor mesmo que o corpo seja ferido não ocorre inflamação a parte lesada não ulcera prontamente nascem novas células e formam-se novos tecidos as leis físicas que regem a matéria inorgânica são diferentes das leis da vida que regem organismos vivos por mais que se combinem elementos inorgânicos no interior de uma profeta jamais se originará um organismo vivo para que as substâncias nutritivas sem vida constituam parte viva do corpo humano é imprescindível que se submetam ao domínio da vida os elementos materiais que se agregam ou desagregam segundo leis físico-químicas quando subordinados à vida unem-se ou separam-se segundo uma outra lei a vida se serve inclusive das leis da matéria mas as sobrepuja e exerce domínio sobre a matéria embora utilize as leis da matéria a vida não se sujeita a elas ao contrário transcende-as e estrutura o corpo na forma que deseja portanto em se tratando de organismo vivo as leis da matéria se subordinam a leis da vida por exemplo se o alimento for carente de vitaminas a vida consegue por si mesma produzir vitaminas ou se aparecer lesões nos pulmões a vida consegue por si mesma formar novo tecido pulmonar quando eras óvulo no ventre de tua mãe não possuías pulmões coração nem estômago embora o óvulo seja totalmente desprovido de órgãos quando nele se aloja a vida esta cria a partir do nada os pulmões o coração o estômago e os demais órgãos a doença não é uma fera que ameaça a vida nem é uma força real que dispute com a vida o trono da existência que é a doença ela é sinônimo de nada é uma falsa existência que aparece quando a vida não manifesta sua própria força por falta de conscientização quando a luz deixa de manifestar e de se impor parece existir a treva quando a vida deixa de se manifestar e de se impor parece existir a doença que não passa de uma treva doença e treva são igualmente falsas existências pondera sob este registro de morte de um condenado a pena capital após sentenciarem morte por perda de sangue vendaram-lhe os olhos e fizeram gotas de água morna escorrerem pelo seu pescoço por causa do temor o condenado acabou por morrer inumeráveis são os doentes que morreram em consequência do abalo provocado pelo temor o número de vítimas fatais do temor de hemorragia proveniente dos pulmões do estômago ou do útero é maior que o número de pessoas mortas em guerra não temas hemorragia alguma a vida é superior ao sangue imediatamente após a hemorragia a vida mediante seu poder curativo natural restaura os vasos da região hemorrágica e produz sangue novo com o qual supre o organismo em pouco tempo se não temer o homem não morre de hemorragia também não temas a febre ela é simples reflexo de ira temor ou impaciência se afastares da mente a ira o temor e a impaciência e recuperares a paz a febre cederá naturalmente o segredo para serenar a mente está em agradecer a tudo com um sincero muito obrigado ao agradeceres a todos os fatos pessoas coisas e sintomas a paz voltará a tua mente a mente em paz sintoniza com as vibrações curativas de Deus estando a mente pacífica manifestam-se vibrações curativas de Deus em forma de saúde mantém pois a mente tranquila conscientiza que a saúde já está em ti prossegue explicando o anjo se o corpo fosse pura matéria não deveria adoecer ao contato com ar frio uma rocha por ser pura matéria não contrai gripe uma estátua por ser pura matéria não contrai pneumonia se a rocha e a estátua não contraem gripe nem pneumonia é porque são pura matéria a coriza ou a tosse que ocorrem após contato com ar frio são alheias à lei física segundo a qual se congela ou se danifica a matéria inorgânica exposta ao frio tais sintomas ocorrem unicamente segundo a lei da mente na simples matéria não aparece sintoma algum de doença sintomas nada mais são que projeções do temor abrigado na mente em ilusão abandona pois o temor e louva o misterioso poder curativo da vida não existindo mente em ilusão não existe doença nem sintoma doença nada mais é que expressão da mente em ilusão embora se encha de pedregulhos um estômago desvinculado da mente que eu regia não ocorre doença gástrica porém colocando-se pedregulhos num estômago vivo certamente ocorrerá violento distúrbio gastrointestinal distúrbios no organismo nada mais são que reflexos do temor abrigado na mente iludida afasta o temor e então tua doença começa a desaparecer não existindo temor não existem inflamação úlcera nem tumor a corrosão provocada pelo ácido sulfúrico num corpo inorgânico é diferente da ulceração que se verifica no organismo vivo mesmo que um ácido provoque lesão na mucosa do estômago logo nascem novas células para restaurar a parte lesada assim é o organismo vivo a terapêutica materialista vê apenas o efeito e só combate esse efeito a causa da doença está na mente sobretudo na mente em ilusão não te prendas a ilusão afasta a ilusão e contempla a imagem verdadeira de tua vida que é a própria vida de Deus a circulação sanguínea também se altera segundo a mente não temas ataque cardia nem a bradicardia até o pudor faz o sangue subir a face e o susto acelera o batimento cardíaco acalmando-se a mente normaliza-se a pulsação o meio para curar as doenças consiste em harmonizar a mente doença gerada pela desarmonia mental chamada ódio cura-se quando se substitui o ódio pelo amor doença gerada pela desarmonia mental chamada insatisfação cura-se quando se substitui a insatisfação pelo sentimento de gratidão doença gerada pela dor mental chamada tristeza cura-se quando se substitui a tristeza pela alegria se sempre amares agradeceres e com alegria te dedicares a tarefas altruístas doença alguma poderá te atingir e se já estás doente a cura será rápida toda doença é sombra da mente aquele que almejando curar-se permanece acamado com a mente aflita pensando a todo instante em sua doença agrava ainda mais a doença imaginando-se a doença a doença se concretiza desejar a cura da doença ficando deitado no leito com o pensamento fixo na doença é o mesmo que desejar o calor segurando o gelo nas mãos principalmente se estás doente deve soltar da mente a doença e também amar e agradecer incondicionalmente ama a pátria ama as pessoas ama os familiares agradece a todas as coisas a todos os fatos e a todas as pessoas agradece sobretudo a teus pais faze sempre com alegria algo em benefício do próximo o amor e a gratidão são os sentimentos que melhor captam as vibrações curativas da vida alegra-te agora pelo fato de estares vivo rejubila-te pelo agora que vives tua alegria curará tua doença se receberes um telegrama comunicando por engano a morte de tua mãe tua mente ficará triste ficando triste a mente o corpo enfraquecerá e a face empalidecerá se chegar em seguida um outro telegrama esclarecendo que era falsa a notícia anterior tua tristeza desaparecerá teu organismo se normalizará e a cor voltará a tua face qualquer doença no corpo sendo projeção da mente é como a palidez facial causada pelo telegrama falso compreendendo-se que a doença não é existência real a mente recupera a paz e a doença desaparece o anjo continua a pregar porque Deus é bem e porque tudo é extensão de Deus a harmonia está presente em todos os lugares embora a desarmonia pareça existir ela não é existência verdadeira entretanto quando se imagina a desarmonia e nela se fixa a mente ela se manifesta como projeção da mente temendo-se o contágio de uma doença ela se manifestará como projeção do temor dizendo-se a alguém sensível que há uma taturana em seu pescoço surgirá irritação na sua pele mesmo que não haja taturana alguma dizendo-se a ele que não há taturana alguma irritação logo desaparecerá as inflamações de órgãos internos não diferem da irritação causada pela taturana imaginária acreditando-se que há micróbios patogênicos em determinado órgão nele surgirá inflamação mesmo que não haja micróbio algum crendo-se que nele não há micróbios a inflamação logo desaparecerá surgindo condição imprópria para a sobrevivência de micróbios patogênicos portanto mesmo um doente com moléstia de causa microbiana não deves dizer que nele parasitam micróbios se disseres ao enfermo que não existe micróbios ele se tranquilizará pelo poder da palavra a tranquilidade trará equilíbrio mental o equilíbrio mental desfará a inflamação e num corpo sem inflamação será difícil permanecer em micróbios patogênicos portanto a um doente dizem tu és espírito e não matéria no espírito é impossível parasitar emicróbios espírito é deus e é impossível deus adoecer o espírito não é regido por leis da matéria o trabalho excessivo causa estafa desgaste ou doença somente a quem se sujeita às leis da matéria tu que és espírito não és regido por leis da matéria se por excesso de trabalho ficas esgotado cansado ou doente isso nada mais é que concretização de tua crença de que o homem é um acúmulo de energia física que se esgota com excesso de trabalho mudando-se a crença desaparece a estafa e aparece a imagem verdadeira da vida que é saudável por natureza a vida dinâmica e não estática logo o homem não se cansa nem adoece quando está em atividade segundo a natureza da vida a vida quanto mais trabalha mais manifesta sua saudável imagem verdadeira o homem sendo de natureza espiritual é governado somente por leis do espírito entre as leis do espírito não há lei da fadiga nem lei da doença mas unicamente leis da saúde portanto seja qual for o sintoma que se manifeste em teu corpo afirma categoricamente que a doença inexiste que ela não passa de projeção da mente por mais que a estafa e a doença se manifestem aos cinco sentidos elas não são a imagem verdadeira da vida do homem diante da imagem verdadeira da vida a doença nada mais é que um pesadelo momentâneo quem deseja recuperar a saúde deve compreender que o homem é filho de Deus e que a doença inexiste curar a doença nada mais é que manifestar o homem Deus o ser originariamente perfeito avança além da convicção homem filho de Deus e alcança a convicção homem Deus para o homem Deus não existe doença no homem Deus atua unicamente a lei de Deus porque Deus é amor a lei do castigo não te pode atingir porque Deus é vida a lei da morte não te pode atingir porque Deus é sabedoria e porque sabedoria ajusta todos os seres do universo em seu respectivo lugar o homem Deus não pode existir desarmonia de espécie alguma não existindo desarmonia não existe doença tu que és homem Deus não temas a doença a doença nada mais é que materialização do temor quando desaparece o temor desaparece também a doença sombra de que ilusão mental será esta doença não procures assim identificar a ilusão sendo a ilusão originalmente inexistente a sombra da ilusão também é inexistente consequência de que pecado será esta doença não procures assim identificar o tipo de pecado sendo o pecado originariamente inexistente é também inexistente o tipo de pecado não deves investigar o que não existe a imagem verdadeira de tua vida é Deus é o ser eterno é o ser diamantino é o ser indestrutível é o ser búdico originariamente harmônico e perfeito onde a ilusão onde o pecado onde a impureza graças compreendi muitas verdades quem assim diz identificando pecados e ilusões afasta-se da iluminação espiritual ao invés de alcançá-la isso é o mesmo que ater-se a treva esquecendo-se da luz pecado ilusão e doença não passam de um sonho momentâneo portanto nada a lei da causalidade também não passa de um sonho efêmero o ser absolutamente imaculado perfeito e harmônico que transcende a causalidade e que está acima dos sofrimentos cármicos eis a imagem verdadeira de tua vida não fiques desnorteado ante o pecado não fiques desnorteado ante a ilusão não fiques desnorteado ante a doença salta para o céu ultrapassando o limite de tuas possibilidades mas que isso deves passear no céu o homem deus que passeia no céu é a imagem verdadeira de tua vida além da imagem verdadeira não existe o teu eu verdadeiro embora o corpo pareça existir ele é apenas projeção de ondas mentais o homem verdadeiro é o homem deus absolutamente puro absolutamente perfeito conscientiza diretamente o homem deus quando conscientizares o homem deus e eliminares a ilusão de pecado doença e morte teu medo se extinguirá e tua doença desaparecerá por completo prossegue ainda o anjo o corpo carnal não é teu eu não te preocupes com o corpo carnal da preocupação nasce o temor e surgindo o temor a disfunção do corpo persistirá como reflexo deste temor transporta a mente do corpo carnal para o ser superior esse ser superior é o teu eu verdadeiro se tentas mentalizar eliminar o temor e mesmo assim não o consegues abandona inclusive a tentativa de eliminar o temor e ser simplesmente o que és na imagem verdadeira na imagem verdadeira de tua vida não existe temor algum logo nem é preciso eliminar o temor que inexiste basta seres o que és na imagem verdadeira ainda que estejas temendo o temor é inexistente para tua imagem verdadeira quando te entregares realmente a Deus que é a tua imagem verdadeira ele retirará de ti todos os temores somente a lei de Deus rege os seres leis da matéria não te pode reger leis do pecado não te podem reger leis da ilusão não te podem reger sendo tu um ser indestrutível nem o frio nem o calor nem vírus poderão te prejudicar deixa de pensar aquela substância material me afetou deixa de pensar estou pagando aquele pecado deixa de pensar aquela ilusão é a causa desta doença a doença inexiste originariamente logo a causa da doença também inexiste compreendendo-se que não existe doença nem pecado nem ilusão nem morte não existirá temor algum o anjo prossegue explicando ressentimentos no lar ciúme ódio desejo de vingança rancor e todos os demais sentimentos negativos prejudicam a recuperação da saúde se tens um desses sentimentos deves imediatamente eliminá-lo mentalizando que no homem deus não existe tal sentimento negativo quando se pensa que o sentimento negativo existe torna-se difícil afastá-lo porém como na imagem verdadeira do homem não existe sentimento negativo é possível afastá-lo se preencheres tua mente com amor paz sabedoria e harmonia da imagem verdadeira a perfeição da imagem verdadeira da vida manifestar-se há também no mundo das formas assim como a matéria não pode evoluir por si por si mesma a doença também não pode evoluir por si mesma a matéria se move porque é movida pela mente ou então pela energia que a mente criou já que a evolução da doença se deve à força da mente é possível com a força mental interromper essa evolução e até exterminar a doença seja qual for a doença contraída não te inquietes acredita que na imagem verdadeira és sempre saudável e perfeito e mantém a mente em paz não permitas que tua mente se inquiete com as alterações do estado da doença sendo a doença inexistente o estado da doença também é inexistente em vez de observar a doença observa tua mente o que se altera é a tua mente e não o estado de saúde em si abalando-se a mente e abala-se também o estado de saúde não é o estado de saúde em si que se abala mas a tua mente calma tua mente e tua e tua doença cederá porém é difícil acalmar a mente com a própria mente abalada assim como é difícil afastar a apreensão com a própria mente apreensiva em tais circunstâncias simplesmente entrega-te a deus confiando em deus que é perfeito amor chama por ele deus te dará harmonia e paz entrega tua mente a deus chamando ó deus pai entrega-te totalmente a ele deus é tudo logo nada existe além de deus porque deus é bem mal algum pode existir porque deus é perfeição não há como existir a doença que é a imperfeição porque deus é vida não há como existir a morte mal doença e morte nada mais são que sombras de ilusão da mente humana considerar existente o que não existe e temê-lo eis a doença o sofrimento está na mente a dor está na mente afastando-se da mente o temor o sofrimento e a dor não existirá doença em parte alguma o anjo prega mais ainda após ouvires estas verdades se ocorrer distúrbio em teu corpo não deverás temer quando um edifício se desmorona produz-se um estrondo o distúrbio no corpo é o estrondo produzido pelo desmoronamento do edifício de tua ilusão sendo baixo o edifício de tua ilusão pequeno é o distúrbio sendo alto o edifício de tua ilusão grande é o distúrbio contudo não temas o distúrbio o que se desmorona é a ilusão e não teu eu mesmo mesmo que a ilusão se desmorone teu eu verdadeiro não se desmorona mesmo que a ilusão sofra teu eu verdadeiro não sofre tu és filho de Deus o ser búdico o ser diamantino o ser indestrutível o ser inadoecível o ser eternamente feliz não percas de vista teu ser diamantino indestrutível e eternamente feliz caindo no sensacionalismo ou no racionalismo neste momento todos os doentes estão curados e podem se levantar de seus leitos quando assim declara o anjo desaparecem instantaneamente as doenças da humanidade toda os cegos passam a ver e os paralíticos se levantam e todos com grande alegria de mãos dadas dançam contemplando o sol não é sonho é a imagem verdadeira os querubins olham para o alto louvando a Deus fazem uma reverência e assim cantam Deus é tudo Deus é nosso pai é nossa luz e nos salvou a todos nesse momento o sol que é o palácio celestial de Deus brilha intensamente a luz de Deus se espalha cintilante sobre a terra como uma chuva de pétalas douradas um arco-íris de cinco cores cruza o céu sustentando as nuvens e realiza-se o mundo da imagem verdadeira na terra fim da sutra sagrada rogativa que as divinas vibrações desta sutra eliminem as ilusões as doenças e os sofrimentos de todos os seres vivos concretizando o paraíso na terra muito obrigado que as o que as as o as as